Com imagens do hotel que foi construído para receber um presidente da república em 1974, estamos deixando Rurópolis no rumo de Jacareacanga, Pará. Rurópolis foi a primeira cidade construída na Transamazônica e a única implantada pelo Programa de Integração Nacional. Aqui é o entroncamento de duas grandes rodovias irmãs, a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém. À esquerda, o fluxo vem ou vai para o estado do Mato Grosso. Em frente, a Transamazônica, para Itaituba e estado do Amazonas, que é o nosso rumo. E às 20 deALL umожалуйста, a Brástilha. A comunidade de mansão de Satanás fica quieta e fica quieta. Com uma mão em maram, mais prolizando o ecológrafo que realmente ainda está preocupado de passar pelo Mato Grosso. O Belíssimo Rio Tapajós Segundo a história, Pedro Teixeira chegou aqui em 1626 O Belíssimo Rio de Janeiro O Belíssimo Rio de Janeiro Entrando no Parque Nacional da Amazônia Uma unidade de conservação de proteção integral Criada em 1974 Música 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 É chão e mata pura em suas várias tonalidades Realmente um espetáculo Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?